Gravando. Você lembra daqui? Claro que eu lembro. Acho que foi a melhor fase da nossa vida, não? Talvez sim, talvez não. Por que você me chamou aqui? Porque eu tô precisando de um amigo. Será que isso é possível? Eu espero que sim. Foi você que terminou comigo e... Você me chama justo pra esse lugar depois de um ano, um ano e pouco? Pra dizer que precisa de um amigo? Você só pode estar de sacanagem comigo, né? A gente fica amigo quase que a vida toda. Antes do que rolou. Você não tava saindo com o cara? Tava. E aí? E aí que eu tô grávida. Parabéns. Que ótimo. Você só pode estar de sacanagem comigo. Ele quer que eu tirasse. Mas daí eu falei que eu não ia fazer isso de novo. A gente terminou. Eu terminei com você. Mas a culpa não foi, só meu. Eu sei. Mas foi você que decidiu. E eu te ajudei mesmo sem concordar com o que você tava fazendo. Eles têm o direito de ficar puto comigo. Só que eu tô precisando de ajuda. Eu não sei o que eu faço. E cadê ele? Foi embora. Será que algum dia você vai me perdoar? Eu não tenho que perdoar nada. O que você precisa? Não preciso de nada. Eu só queria que você ficasse aqui. Tá bom. Isso eu posso fazer. Obrigada. É menino ou é menina? Ainda não dá pra saber.